Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Valdeci. Hoje eu quero falar pessoal o significado de você sonhar com separação. Pode ser separação sua ou pode ser separação de algum conhecido, tá bom? Olha só pessoal, sonhar com separação, vamos dizer que está sonhando que alguém está separando e você conhece essa pessoa. Geralmente sonhar com separação significa que essa pessoa está passando por conflito no relacionamento dela. Então já é um sonho assim que traz uma visão bem clara de alguma coisa que está acontecendo no relacionamento da pessoa. Agora, se for você que sonhou que está se separando, provavelmente você está passando também por um conflito com essa pessoa que você está, com seu parceiro, ou briga, ou desentendimento. Alguma coisa pode estar acontecendo e você está sonhando que está se separando. Não tem um significado bom sonhar que está se separando, por quê? Até no nosso subconsciente, quando você sonha que está se separando, alguma coisa já está acontecendo na relação de vocês. Pode ser que a relação não esteja perdendo açúcar, o sal não, açúcar da relação. E vou falar uma coisa para vocês. Eu sonhei com um amigo meu, todo mundo fala amigo, todo mundo que conhece fala amigo, é uma expressão, tá bom? De eu falar amigo meu, porque às vezes eu falo que amigo meu, as pessoas pensam, nossa, o Valdeci é cheio de amigo que não presta, não. É um conhecido, bora lá, um conhecido. Eu sonhei duas vezes com um conhecido meu, tinha se separado, aí eu não quis comentar nada. Daí de novo, sonhei de novo, que a pessoa tinha se separado. Eu falei, ah, por que eu estou sonhando que você tenha se separado? É porque eu conheço a pessoa. Aí sonhei que ele tinha se separado. Agora, né, mandei uma mensagem para o irmão dele, aí eu peguei e falei, ah, vou falar. Sonhei que seu irmão se separou e não sei o quê, e não queria nem ouvir o nome da mulher. É, isso é o que eu sonhei. Aí eu peguei e comentei com ele. Aí ele falou, mas é verdade, meu irmão se separou. Tá entendendo? Acabou de falar que meu irmão se separou. Deve ter acontecido alguma briga e aí se separou. Por isso que eu estou falando que o significado de sonhar com separação, ou sonhar que está afastado de alguma pessoa no seu sonho por motivo de separação, está ligado de fato que pode acontecer uma separação na vida da pessoa. Então, essa pessoa quer manter esse relacionamento com quem estiver, ou se você sonhou que alguém se separou, muitas vezes, o significado do sonho pode ser para a pessoa que você sonhou, tá bom? Se por acaso você estiver solteiro. Às vezes a gente sonha para os outros, igual eu. Eu sou uma pessoa que vive sonhando as coisas para os outros. Aí eu vou lá e conto para a pessoa, ah, eu sonhei isso, acredite se quiser. Aí a pessoa, ah, tá bom. Aí quando vai ver, dá alguns dias, acontece mesmo o que eu falei. Então, sonhar com separação, resumindo, significa que pode acontecer de fato uma separação, ou na sua vida, ou na vida de quem você sonhou, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!